Com o eslogan, a greve não acabou, policiais mantém greve na quadra dos bancários. A greve não acabou, a greve não acabou. Estamos aguardando no momento a comissão da greve chegar até se definir o que é que vai ser feito nesse período. Eles deixaram de pagar o que a gente tem direito durante 15 anos. A greve de 2001 foi para pagar nossos direitos e essa greve agora é para pagar o que a gente tem direito. Nós não estamos pedindo esmola ao governo. Isso aqui é um movimento de pessoas honestas, é um movimento de pessoas honestas. Essas pessoas que participam desse movimento aqui, eu conheço cada um e nenhum deles são marginais dito pelo governo. Aí o Brasil e o mundo já sabem que PM, que policial, está como qualquer outro funcionário, precisa ser respeitado. O policial não é robô. Nós temos que sair aqui com a decisão que se porventura não se bulim recurso em dinheiro, o Rui Costa da Casa Civil não entender isso, a gente faça pelo menos o resto do carnaval porque é uma festa mundial. Essa será a minha proposta e eu não tenho medo. Eu sou tranquilo, eu sou polícia, eu não sou deputado. Então assim como eu encarei a greve lá embaixo, encaro qualquer greve. Agora nesse momento eu acho assim, a gente tem de apertar aqui, mas hoje nós temos que tomar uma decisão. E cada um aqui é um cidadão tem direito a dizer o que pensa. O que é que eu penso? Eu penso que se porventura endurecer lá, eu sairia para fazer o carnaval do povo e marcaria a data de uma reunião aqui dentro e dizer agora, agora o carnaval do povo a gente não pode sacrificar. Porque a economia baiana, muitas pessoas pobres que vivem disso, muito emprego, tem que entender? Primeiro a insegurança, um doido aí dizendo que vai fazer carnaval de qualquer jeito. Então se já tem doido dizendo que vai ter carnaval de qualquer jeito, precisa ter polícia dizendo também que então vai ter policialmente de qualquer jeito. Porque maior do que dinheiro é a sociedade, maior do que dinheiro é a sociedade. Então eu sou de base de governo, não nego, eu sou vice-governador, agora eu sou polícia, mas não sou irresponsável.